E considerada a segunda melhor data para vendas no comércio brasileiro, o Dia das Mães, perdendo apenas pelo Natal, neste ano as projeções do comércio são mais tímidas em comparação com o mesmo período do ano passado. E sobre esse assunto, quem conversa conosco é ela, que é diretora de SPC da CDL Concórdia e também mãe, a Maritânia Lorenzetti Gomes. Nós estamos tendo um ano atípico, um pouquinho diferente do ano passado. O ano passado, nessa mesma época, nós tivemos um crescimento em quase todos os setores de 15%. Esse ano vai ser um pouquinho mais tímido, porém não menos importante. Nós estamos estimando, considerando a Páscoa, que passou agora há pouco, um pouco mais tímida também que o ano passado, nós estamos considerando um crescimento de 5% a 10% para esse período que a gente considera a segunda melhor data do ano, perdendo somente para o Natal. Então, o comércio em geral já está preparado com descontos, com vitrines atraentes para chamar a população, para chamar a comunidade para fazer suas compras. Nós sabemos que esse ano vai ser um pouquinho mais difícil, os itens de consumo, os presentes não serão aqueles com valores elevados e nem tem tanta importância ou valor e sim a iniciativa de presentear as nossas mães. Então, o comércio está preparado para atender da melhor forma possível o consumidor para essa data tão importante agora. Vitrines bem decoradas, promoções, liquidações, essa semana será de um movimento ainda maior, já que antecede então a data que é o Dia das Mães no domingo. É, nós podemos perceber, Fábio, que as lojas já estão, há uma semana atrás, já começaram a fazer as suas vitrines para chamar a atenção, para atrair o consumidor para os seus estabelecimentos. E pensando nessa atração maior, esse ano nós da CDL, juntamente com todos os lojistas, nós vamos estar fazendo, comemorando os 45 anos da entidade e presenteando, sorteando 45 prêmios, que é, na história da CDL, é o maior número de prêmios, sendo eles vale-compras, motocicletas zero quilômetros e no final do ano um automóvel zero quilômetro. Então, agora, dia 30 de julho já será o primeiro sorteio, que quem for para o comércio já receberá os cupons para, então, começar a participar do sorteio do Dia das Mães. Mari, no topo da lista, sempre vestuários e calçados, mas nós temos várias novidades em produtos e serviços para atrair cada vez mais o olhar dos consumidores. É, Fábio, como eu falei anteriormente, esse ano vai ser um pouquinho mais tímido, porém, o comércio de Concórdia tem tudo para ofertar para todos os bolsos, para todos os gostos, para quem quer gastar um pouquinho menos, para quem quer gastar um pouquinho mais. O comércio está preparado para atender o consumidor, que não precisa sair de Concórdia para achar o que você precisa. Então, Concórdia e região estão muito bem abastecidas em itens de produtos para presentear, então, eu acredito que as pessoas vão encontrar tudo o que precisam para as suas mães aqui no nosso comércio local, que já está preparado para atender a população. E uma tendência deste ano é que o consumidor está pesquisando mais. Qual é o melhor preço, a facilidade de pagamento e também os produtos? Nós temos percebido isso, que as pessoas, dentro dessa última semana que vem, a última semana e essa que está adentrando, muitas pessoas estão pesquisando, elas estão comparando o produto, comparando o preço, para depois, então, efetivamente, comprar o produto. E eles não estão errados. Tem que se fazer pesquisa de preço, tem que se fazer a avaliação de um produto e de outro, para, então, comprar o produto e se satisfazer com o que está levando para casa, para as suas mães de presente, afinal, elas merecem só o melhor, né? Muito obrigada, então, ela que é diretora de SPC da CDL Concórdia Maritânia, Lorenzetti Gomes, pelas importantes informações, lembrando que o comércio de Concórdia estará funcionando em horário especial. Na sexta-feira, a Rua do Comércio, os lojistas da Rua do Comércio estarão funcionando até às 9 horas da noite, em horário estendido, horário especial de atendimento. E no sábado, será sábado D, em Concórdia, das 8 às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Prestigie o comércio de Concórdia, confira as novidades em produtos e serviços e adquira já o seu presente para a sua mãe. CDL Concórdia, 45 anos de história, cada vez mais conectada a você. CDL Concórdia, 45 anos de história, cada vez mais conectada a você.